Meu Jesus, o que é que tu tá fazendo no meu sofá, rapaz? Rasgando o meu sofá. Não faça isso. Ei, calma, Antônia, eu posso explicar. Olha o que foi que você fez. Rasgou o meu sofá todinho. A cara de pau do Adolf não tem limites, né? Não pode. Gente, por que você fez isso, hein? Se eu fosse você, nem perderia tempo tentando descobrir isso. Por quê, hein? Acabando com o meu sofá, rapaz? Que coisa feia. Não faça isso. Mãe, dá o pano então, pano então. Acho que a neguinha não quer dividir o pano não, Luciana. Ei, mocinha, onde é que a senhorita pensa que vai? Ah, eu já sei. Ela vai levar a mantinha pro sofá pra assistir ao Soltando os Bichos. Me dá isso aqui, neném, me dá isso aqui. Vem cá, fininha. Vem, neném, vem, neném. Ih, eu tô achando que ela vai tirar um cochilo. Isso sim, viu? Fininha, vem cá, vem, fininha. Fininha, ó, fininha. Nem adianta chamar. A outra cachorrinha não quer saber de soneca, não. Dá a cobertinha, dá. Dá a cobertinha, mofim, dá. Não, não, não. Ela vem comigo pra minha caminha. Não, não, não. Não, não. Dá o colchão, dá o fininho. Dá o fininho, dá o fininho. Dá o, dá o, vem cá, vem, neném. Pode ficar aí em cima da cama? Você já tomou banho? Você tomou banho? Pipa, pipa. A Georgia já avisou que só pode ficar na cama depois de tomar banho, mocinha. Pipa? Desce, pipa. Pipa. Desce. Pula. Mas você tá suja, meu amor. Fazendo drama. É como dizem, né? O golpe tá aí, minha amiga. Cai quem quer. Hein, pipa? Desce, pipa. Mas, filha. Se ela chorar mais um pouquinho, nem eu vou resistir. Isso sim. Desce, pipa. Ó. Não me ignora, pipa. Pipa, eu tô falando com você. Hum, vou fingir que nem tô ouvindo nada. Ei. Ei. Você vai passear de bicicleta, Lupita? Então pode ir com Deus, vai embora. Eu não acredito no que eu tô vendo. É isso mesmo. A Lupita dando voltinhas de bicicleta. Só queria saber como a Rosa ensinou a cachorra a ficar assim tão quietinha. E, ó, quando você descobriu, me conta, hein? Vem, eu vou sair daqui. Fala pra vovó que você quer essa cadeira agora. É isso aí, Lincoln. Mostra pra Margarida quem é o dono do pedaço. Não acredito que você conseguiu, Lincoln. Pronto. Muito obrigada, vovó. Isso, ninguém vai sentar na cadeira. Beleza? É isso que eu queria? Hum, isso mesmo, mana. Ei, Sisha. O que você tá fazendo aí, parada, olhando pro aquário? Ah, já sei. Ele tá curioso pra conhecer o novo membro da família. Só precisa tomar cuidado porque ele é frágil, tá? Isadora, você trouxe um rato pra casa? Ah, ela pirou de vez. Ei. Não. Calma, isso é um hamster. E acho bom você se acostumar com a ideia. É minha. É minha. É sua, não. Mas é ciúme, ciúme de você. Eita, ciumenta, hein, Pérola? Ela é minha. Não. Ela pergou essa pérola. Ela é minha. Tuma cuidado aí, hein, Júnior. Se eu fosse você, nem brincava muito, não. A pérola pode ser pequena, mas os dentinhos são afiados. A disputa pela Sara não vai ter fim. Vocês sabem disso, né? Bebê. Toma banho pra mamãe ver. Toma. Ai, como é lindo. Você cabe nessa banheira? Ei, Enzo, você não acha que esse bebedouro é muito pequeno pra tomar banho, não? Ai, como é bonzinho da mamãe. Cadê o Enzo? Toma banho, Enzo. Ai, te amo, Enzo. Talvez seja melhor comprar uma banheirinha pra ele, Tainá. Toma banho, toma. Ai, que lindo. Tá limpinho, já? Aí, ó, o lado bom de ser pequeno é que ele poupa água, né? Só usa o necessário. Eu diria, no momento, que ele é muito sustentável. Toma banho, bebê. Ai, que lindo. Tá calor, mamãe. É, parece que tem alguém que tá cansada, né? Como é que tá, Lully? Tá cansada? Você nem sabe, mas a Lully ontem ficou até altas horas conversando no telhado. Tá tudo bem? É, Lully. Lully? Como é que você tá? A noitada foi boa? Foi? Hum. Ih, Lully, olha aí, ó. Seu pai descobriu dos seus embalos de sábado à noite. Ah, tava boa a festa ontem? Ah. Tava tudo bem ontem? Foi bom? Foi, né? Ah, tá certo. Tá muito cansada? Hum? Tá muito cansada? Tá, né? A Lully tá tão apagada que aposto que nem te escuta. Tá bom. Hum. Hum, entendi. Então tá bom. Vou deixar você descansar mais um pouquinho, tá bom? Minha mãe não arruma a gaveta, eu tô arrumando. Ai, 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 loirinha. Desse jeito você vai fazer é uma enorme bagunça. Ah, eu não acho que a Maria de Lourdes vai se importar, não. Inclusive ela mesma que tá filmando essa bagunceirinha pra gente, né? Eu só queria saber o que a gatinha tanto procura nessa gaveta. Aposto que é um par de meias. Acertei? Meu Deus, cachorro que chupa pirulito. Que vida boa, hein, Beethoven? Em cima da cama, no quentinho, chupando pirulito depois do jantar. Hum. Só precisa ficar atento pra não engasgar com o doce. E nem pode comer muito pra não ter dor de barriga. Cachorro que chupa pirulito. Eita, mãe, tá gostoso? Eita, mãe, súpia. Isso. Eita. Dá mais. Chega. Nada como essas duas palavrinhas mágicas pra conseguir a atenção do Luke. Vamos mimir? Luke, vamos mimir? Vamos. Mimir. Você vai mimir? Não quer mimir? Se bem que eu tô achando que a chave disso tudo é o... Vamos. Tudo que vier depois eles topam. Vamos mimir? Mimir. Mimir. Tá bom, vamos passear. Vamos passear. Vamos passear. É claro que passear interessa muito mais do que dormir. Diz aí, criançada. Quer mimir? Vamos mimir? Vamos passear. Ei, ei, ei. Quer mimir? Quero ver você dar conta desses três eufóricos, Laine. Pepe, quer descer? Quer ir pro carro? Quer? Então vai lá no carro. Desce pra gente no carro. Vamos passear. Desce, rápido. Opa, será que detectamos mais uma cachorra saídinha por aqui? Ó, desce. Pra gente ir. Vai. Eu vou abrir o carro. Você vai. Corre. Sem sombra de dúvidas, a Penélope nem disfarça a vontade de dar um passeio de carro. Quer entrar no carro? Passear. Vem. Vem cá. Vou abrir o carro. Ó lá. Ó lá. Opa! Ô, fominha de carro. E não é que a danadinha nem perde tempo? Já zarpou pro banco da frente. Não, Pepe, fominha demais. Até o carro escuro cê tá aí. Gente, vou mostrar o que meu gato fez. Esse gato não é gato, é cachorro. Primeiro, olha a criança. Olha a criança. Olha o que ele fez. Ô, Ângela, minha amiga, o nome desse gato deveria ser Zé Bagunça. Você não acha? Olha o estrago. Olha a bagunça que ele fez. Olha, olha, olha só o meu papel higiênico. Olha o meu pente. Ou podemos apelidar de furacão também. Saiu levando tudo por onde passou. Esse gato, esse gato é um cachorro. Olha a cara da criança. Você viu o que é que cê fez no banheiro da mamãe? Olha aqui pra mamãe. Olha, gente, eu não acredito. Agora vamos de flagrante na casa do Bruno? A rede no quintal da família é pro pessoal dar aquela descansada pós-almoço. Mas reparem bem na Natasha. A cachorra é tão inteligente que aprendeu direitinho como faz. Bastou uma olhadinha e uma equilibrada e ela já tá lá, toda confortável. E ela ainda dá uma embaladinha, até porque rede é bom com balancinho, não é mesmo? Ei, vida de cão! E por falar em vida de cão, olha só essa mordomia na casa do José Clementino. O pipoca é tão mimado que ganha macarrão na boquinha. E com direito a salsicha também, é. E não é só um restinho, não. É quase uma refeição inteira, completinha. E o cachorro espera pacientemente a comida. Quanta educação! O que esses espertinhos não fazem por comida, né? Ritinha, ei! Acorda, Ritinha! O que você tá fazendo aí, bebê? Você não vai ficar de dormir não, dominhoca! Olha a peguiça! A lindara tem razão, Ritinha. O soltão dos bichos ainda não acabou. Ah, Ritinha, olha, pra quem não acredita... Aonde está a Ritinha? Deveria estar no sofá, minha amiga. Corre que ainda dá tempo. Ah, e daqui a pouco era-se uma garrafa. Toda mãe adora babar na cria, né? A Maria Clara não é diferente. Ela fica toda feliz quando a Mel começa a tacarelar pela casa. Não que a gente entenda o que ela fala, mas é igual criança. Tenta se comunicar. Ah, a Mel tá conversando com a sua amiga de metal. Tá explicado, tá explicado. Tá de olho no espelho que eu vi daqui. É isso daí, rapaz. Fui tipo invaidor, né? Vai, Vitor, vai apanhar, Vici. Desce, que não vai pra rua, não. Vai abrir a porta? Abra. Abra e fuja, vá. Andréa, não pode incentivar. O mingau vai se dar mal. Ih, até rimou, você viu? Cadê? Meta a pata aí, eu não vou abrir, não. Cadê a independência, meu amigo? Hã? Sei não, Vici. Aqui é a nossa querida Sofia, pronta pra ir pra escola. Primeiro dia na escola é sempre um evento em toda a família, né? E pacotada, como se fosse um material escolar. Vai ser a aluna mais aplicada da escola do meu filho. A Sofia resolveu se alfabetizar junto ao irmão, o Lohan. Tá linda demais. E é claro que a Renata ia registrar esse momento, né? Agora corram, pra ninguém se atrasar, hein, criançada? Boa aula, Sophie. Se acontecer, os dois iam ser amigos e iam brincar. Sabe aquele tipo de amizade improvável? Então... Você tem que mandar, mãe? Pra quebrir esse programa que tem os animais, sabe? De dormir. Não, isso mesmo. Ela aprendeu direitinho, Francis. Vocês têm que gravar o vídeo e mandar aqui pra gente, na Record News. Aê! A Luna e o Agaporne vão ficar famosões no bairro. É seu novo amiguinho, nega. De você brincar. Só tem que tomar cuidado pra não morder a ave, tá bom? Meu brinquedinho, mamãe, agora. Não pode machucar ele não, tá, nega? É brincadeira sem encostar. Porque vai que acontece um acidente, credo. Cozinha, você estragou todos esses bichinhos? Furou todos, ó. Ai, 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 Mel. Se continuar assim, você vai ficar sem brinquedo. Aqui eu já costurei, aqui, ó. Abriu de novo. Esse já estragou. Primeiro dia, ó. Estragou. Coitada da Bruna. Não dá conta de comprar tanta pelúcia pra você, Mel. Ó. Tô comido. Rasgado. Como ela fica? A foita. Pegando os bichinhos de novo, ó. Agora compra aqueles de borracha bem dura, sabe? Melhor, né? Menino bonito. Conhece menino bonito. Conhece menino bonito. Não é pra ter vergonha, Curumim. A paciência dele cai em casa desse, é menino bonito, pai. Ele tá muito gaseoso, pai. Ele é muito gaseoso desse jeito, olha. Ah, isso aí, Marcos. Ele tem que dar um close pra câmera. Muito gaseoso, pai. Tá bom, menino, menino. É gostoso dormir perto da aguinha bem. Ah, tá caindo a aguinha aí? Tá gostoso. A aguinha. A Lila tá se sentindo num spa. Ah, safada. Tava dormindo. Então vamos deixar a princesa no seu descanso. Que tal, Luciana? Continua dormindo. Vamos tomar banho? Vamos? Na casa do Vinícius, a palavra banho é tipo mágica. É que o cachorrinho some assim que escuta o Vinícius chamar. Vamos passear. Tô. Vamos passear? Vamos? Tcharam! E num passe de mágica... Vamos tomar banho? Tô brincando. Nós vamos passear. Vamos lá passear. Não, vamos tomar banho agora. Vamos tomar banho. Vem. Ah, coitadinho do Thor, Vinícius. Vamos tomar banho? Desse jeito vai virar brincadeira de esconde-esconde. E passear? Você quer passear? Então vamos. Vamos passear? Pra tomar banho ele se esconde, mas olha, pra passear... Você não presta, então. Vamos passear, vamos? Vê se aguento, mano, com essa menina... Depois do jantar, nada melhor que uma soneca, né? Vê se aguento, mano, com essa menina. Eu não aguento, não, desse jeito. Luna? Luna? Ah, o que foi? O que você quer? Fala, oi, tia. Tô com muito sono. Mulher, é sério que você me acordou assim à toa? Pra isso? Olha a cara dela. Pera aí, ó. Tamis, se eu fosse você, deixava a Luna dormir. Ela não está com cara de muitos amigos. Ah, me deixa. Tive um domingo puxado, tá bom? Puxado, muito chato. A gente quer dormir, fica perturbando, paciência. Todo mundo tem um amigo de infância. E no mundo animal não é diferente. O Bob, por exemplo, ama brincar com o gato da vizinha, o Zanon. Os dois correm pela casa da Caroline. Até cansar. Ei, Bob, acho que o Zanon não quer brincar mais. Então, peraí, pausa pro descanso. Ó, passou de novo. Eita, acertou o bicho. Acho melhor você ir pro quintal antes que der ruim pro seu lado. A Nicole é tão bonitinha, né? Vamos tomar banho? Bora tomar banho. Esse gosta de banhão. Bonitinha, né? Até envolver água na conversa. Espia só isso. Banho é a palavra mágica pra Nicole mostrar os dentes. E olha, perceba, não é um sorriso de felicidade, entendeu? Ela fica estressadíssima. Bora tomar banho. Bora. Bora. Tomar banho. Você tá brincando com fogo. Corre logo daí e deixa o banho pra outro dia. Se não, você vai acabar tendo que fazer um curativo na mão. Botar o lacinho. Bora tomar banho. Botar aquele lacinho. Chega. Chega. Botar o lacinho. Tomar banho. Eis que estou tomando banho. E quando saio, me deparo com esta situação aqui. Pergunto. Quem foi o autor que fez essa tragédia? A verdadeira bagunça anunciada. Claro que não fui eu. Eu não tenho dúvidas não, viu, Regiane? Foi a princesa com certeza. Olha a situação da pessoa. Fingindo que não é com ela que eu estou falando. Tá fazendo a famosa egípcia, né, mocinha? Ela olha com cara de dissimulada. Né, bonita? Você viu o que você fez na cozinha da mamãe? Você viu só a bagunça que você fez? É, a princesa eu não sei, mas a gente já viu muitíssimo bem. Tem fruta pra tudo quanto é lado. Você é uma falsiane, prince. Agora eu entendi. Ela queria fazer uma salada de frutas, Regiane. Agora vai sobrar pra quem, né? Você vai vir aqui arrumar? Não. Olha só. Tudo no chão. Fruteira desmontada. E vai sobrar pra você. O gato derruba, o humano arruma. Entendeu como é que é? Totalmente dissimulada. Eu não aguento isso. Eu não sei se eu dou risada ou se eu choro. É brincadeira. Né, prince? Ele cheira. Você engana, ele cheira no pescoço. Por quê? Você lá vai levar pra onde? Lá vai trabalhar nessa L1. Preta, preta, pretinha. Ô, pretinha, conta aí pra gente que bagunça é essa, menina. Ó, até me empolguei aqui na sua música. Leva essa lixeira pra lá, pra cozinhando. Ela tá querendo ser aprendiz na empresa de coleta de lixo, né? Ô, você tá trabalhando de garim. Você tá pegando a lixeira. Pepe, vem cá, toma aqui, ó. Coitado do Elcio. Vai ter que arrumar essa bagunça. Por que que ela tirou a sacola de dentro da lixeira e tá pendurada com a lixeira no pescoço, Elcio? E a pretinha sabe que é pronto. Não aguenta isso não, viu? Então folga dessa nenenzinha. Toda mimada. Dormindo em reizinha, nenenzinha. Eita folga boa, hein, Marie? Cadê você? Cadê você? Marie? Peraí, peraí. Eu tô sacando tudo. Marie é por causa daquele desenho animado, não é? É. Vem, meu nome sabe. O... Ah, faz todo sentido. Elas são iguais, Leiliane. Boa escolha. Isso aqui é revolta, hein? Eu já falei que não gosto de almofadas, ô, Fátima. Não tem graça isso. Ora, ora, acho que temos um rebelde sem causa hoje no Soltando os Bichos. O rebelde, no caso, é a Fiona. É. A mocinha é a chamada Maria Bagunça. Sabe como é? Cuidado aí, Fátima. Você vai ficar sem almofada. Mas não quer chegar perto do panda, o coelho da... Olha, olha, Silvia. Olha quanto bicho legal. Todo domingo é assim, o Whisky fica ligadão na TV. O Soltando os Bichos começa e o cachorro nem pisca. Silvia, avisa o Whisky que o programa hoje tá acabando. Mas, ó, não fica triste não, meu amigo. Sabe por quê? Domingo que vem tem mais. E você, quer que o seu animal apareça na tela da Record News? Mande o vídeo dele pra gente. Ó, grave com o celular na horizontal, deitado, pro seu amigão aparecer em tela cheia na TV. E, ó, recado importante, gente. Por pelo menos um minuto, tá bom? Não esqueça de programar seu despertador, hein? É que domingo que vem tem mais o Soltando os Bichos, aqui na Record News.